Oi, crianças, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos usar a seguinte folha, ilustre a poesia com uma arte bem bonita, tá bom? Mas antes disso, eu vou ler para vocês uma poesia do Vinícius de Moraes, que se chama As Borboletas, tá bom? As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas, borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz, As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, ó, que escuridão! Agora, vocês vão pegar a borboleta que foi enviada ali no kit para vocês e vamos desenhar ela aqui na folha com o lápis grafite. Só que a gente vai desenhar com a técnica da sombra, ó, vocês estão conseguindo vir ali a sombra da borboleta? Eu vou tirar e vou pôr de novo, ó lá, então é isso que a gente vai desenhar, tá bom? A sombra da borboleta, com a ajuda de quem estiver ali com vocês, tá? Alguém vai segurar a borboleta para vocês e vocês vão desenhar com o lápis grafite, tá bom? Então, ó, eu vou segurar aqui e eu vou começar a desenhar, tá bom? Bem na sombra da borboleta. Agora, uma aça, outra aça, tá bom? E vamos fazer bem o contorno. Muito bem, olha aqui, ó. Agora, vamos desenhar as antenas da borboleta, tá? Uma antena e outra antena. E vocês podem enfeitar ela do jeito que quiser, tá bom? Eu vou usar uma canetinha aqui para enfeitar e deixar ela bem colorida, bem bonita, tá bom? Eu estou usando uma canetinha vermelha, mas vocês podem usar a cor que quiser, tá? Podem pintar, podem fazer bolinha por dentro, tá? Muito bem. Eu já estou terminando. E vocês? Eu espero que fique bem bonita, tá bom, meus amores? Muito bem, é isso por hoje. Eu sou com muita saudade de vocês e a gente se encontra numa outra oportunidade.